E aí seus curiosos sejam bem-vindos ao canal quanto ganha hoje a sugestão de vídeo é da Isabela Teixeira quanto ganha Nathalie Neri Nathalie Neri está atualmente com 705 mil inscritos vídeo mais recente foi postado dia 15 de setembro de 2020 mais de 6 mil visualizações o que eu como em um dia vegano simples prático e feliz é o título do vídeo já o vídeo mais assistido foi postado dia 16 de janeiro de 2016 mais de 2 milhões e 100 mil visualizações tutorial dreads de lã parte 1 como fazer passo a passo é o título do vídeo já o primeiro vídeo foi postado dia 28 de julho de 2015 mais de 38 mil visualizações e o título é primeiro vídeo do canal mas agora chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber quanto ganha Nathalie Neri com 281 vídeos carregados mais de 705 mil inscritos e um total de views que passa de 30 milhões os ganhos do canal variam entre 215 até 3440 dólares por mês fazendo a conversão desses valores para real valor mínimo mensal estimado é de 1135 reais lembrando que esses ganhos são somente com as propagandas no YouTube estão relacionados ao número de de views nos últimos 30 dias que foram mais de 858 mil e aí seus curioso que vocês acharam então dos ganhos mínimos estimados do canal 1135 pila por mês então comentem a opinião de vocês sobre esses valores e e não esqueça curioso que é curioso se inscreve aqui no canal deixa aquele joinha esperto aqui para a gente compartilha este vídeo eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo quanto ganha fui para a gente compartilha este vídeo eu fico por aqui tchau 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 t